Olá, feliz sábado! Seja muito bem-vindo a mais um Igreja na Aspa em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Todos os sábados, após o primeiro culto, acontece a classe bíblica Novo Caminho, na sala de reuniões anexa ao hall da igreja. Os estudos são planejados para recém-batizados e pessoas que estão começando o estudo da Bíblia. Se você fez parte de algum desses dois grupos, não deixe de participar. É um estudo que com certeza vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. Não se esqueça que neste sábado, durante o horário de almoço, do meio-dia a 1h30, teremos frutas e alguns snacks para você pegar ali no hall da igreja. Isso porque a partir da 1h30 nós já começamos um intensivão, estudando os grandes temas do livro O Grande Conflito. Toda essa programação será juntamente com o grupo Expressão Local e convidados super especiais. Esteja aqui, vai valer muito a pena. Deus tem grandes bênçãos preparadas para você nessa tarde, não perca. E aí, atletas, preparados? Todos aqueles que se inscreveram para o Desafio Superação, atenção, porque a largada acontecerá neste domingo, dia 23. A concentração será às 7h30 da manhã, em frente ao ginásio esportivo aqui do Colá-Gunásio. Eu quero participar, porém não fiz a inscrição. Pode ficar tranquilo, também temos espaço para você. Basta trazer 1kg de alimento, que a gente te coloca para dentro do desafio. É momento de se movimentar por uma causa. Não esqueça que este projeto está apoiando diretamente ações do Outubro Rosa. Será um prazer ter você conosco. O coral Nossa Vó chegou com força aqui na nossa igreja. Tivemos 189 coralistas no nosso primeiro ensaio. É muita bênção. E você não perde por esperar, porque logo, logo, eles estarão cantando aqui na nossa igreja. Ore por esse projeto tão especial e acompanhe o Ministério através do Instagram Coral Nossa Voz. Nosso clube de Desbravadores Flamboiã já está se preparando para o 20º Campo I da APAC, que acontecerá do dia 11 ao dia 15 de novembro. Quer ajudar o clube nessa conquista? Converse com a Gislene Zero, diretora dos Desbravadores. Vai ser muito importante ter a sua ajuda para esse projeto. Essas foram as notícias deste fim de semana. Te vejo no próximo Igreja Nasca em Destaque. Tchau, tchau!